A letalidade policial chegou a cair 80% em São Paulo um ano após a implementação do programa Olho Vivo, com a instalação de câmeras nos uniformes de policiais militares. Apesar do sucesso da iniciativa, o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem repetido que se eleito vai retirar as câmeras. Especialistas em segurança pública alertam que isso seria um grande retrocesso. A reportagem é do Girana Rodrigues. Dados obtidos pelo portal UOL, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que em um ano as mortes em São Paulo despencaram em 80% em batalhões em que policiais passaram a ter as atividades filmadas. Os primeiros casos em que houve letalidade policial e as câmeras serviram como prova para o processo, incriminando os maus policiais, aqueles que estavam agindo contra a lei, fez com que os primeiros casos fizeram com que, de fato, nós comprovássemos a utilidade das câmeras. Agora também é importante salientar um outro dado. As câmeras também contribuíram para reduzir o número de mortes de policiais em serviço. Os policiais passaram também a serem protegidos pelo uso dessas câmeras. O candidato Tarcísio de Freitas tem repetido que o policial fica em desvantagem com o uso das câmeras. Mas para o presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, isso é uma afirmação de quem não conhece a política de segurança pública do Estado de São Paulo. O que ele está fazendo é apenas um discurso para agradar uma parcela do seu eleitorado, que de alguma maneira não tem, que busca de alguma forma autorizar os policiais a praticarem crimes, a agirem contra a lei, porque supostamente estaria contribuindo para o combate à criminalidade. Isso não contribui para o combate à criminalidade. Isso, pelo contrário, coloca o Brasil, o país, o nosso Estado, numa situação de muito amedrontamento, porque você tem policiais agindo com abuso de autoridade, agindo contra a lei. Essas câmeras, elas se voltam, na verdade, a proteger tanto o nosso direito, a sociedade, como também os policiais. A letalidade policial tinha dado um salto nos anos de 2019 e 2020, chegando a ultrapassar mais de 800 mortes anuais no Estado. Em países como a Alemanha, que tem quase o dobro da população do Estado de São Paulo, a média da polícia é de três mortes anuais. Aqui em São Paulo, com o uso das câmeras, a letalidade retorna para o patamar antigo, ainda considerado alto. Essa redução que houve com a implantação das câmeras, ela foi uma atitude necessária e ela fez a letalidade policial voltar a padrões anteriores a 2019. E também nos batalhões onde as câmeras não foram incluídas, também houve uma redução de quase 60% das mortes nos outros batalhões. Então, isso é significativo, porque a implantação das câmeras e essa atitude de vigilância dos policiais, uma maior vigilância dos policiais sobre o seu próprio trabalho, trouxe um resultado efetivo mesmo para aqueles policiais que não estavam portando as câmeras. As câmeras servem para garantir que o policial seguiu um protocolo do uso da força antes de agir. E também ajudam a melhorar o tratamento na hora da abordagem. Mas é preciso ir além para preservar a vida no serviço público, tanto a de quem comete um crime quanto a do policial. O Ministério Público tem que fazer melhor o seu papel, a formação policial tem que ensinar instrumentos de redução da letalidade para os policiais, a sociedade civil tem que poder participar desse processo através dos mecanismos de controle externo, é preciso que a comissão de letalidade implantada na Secretaria de Segurança Pública realmente faça um trabalho de triar aquelas mortes que foram estritamente necessárias para preservar a vida de alguém e aquelas que foram resultados de abusos.